Então, o Cicred, na verdade, é uma cooperativa que busca realizar sonhos. Então, a gente tem sempre fomentado todas essas linhas que realizam sonhos de pessoas, que geram as necessidades, que suprem as necessidades. A linha de energia solar é uma linha nova, que o Cicred começou há pouco tempo e já teve um boom em questão de taxas. A gente teve o feirão de reforma e construção, que foi de 20 de maio a 20 de julho. E, como novidade, no próprio feirão, a gente tinha como fazer a linha de reforma e construção e a linha de energia solar. A linha de energia solar no feirão estava a 0,99. A partir de 0,99, durante o feirão, ela ficou taxa fixa para qualquer risco 0,99. E, como novidade, a diretoria decidiu que essa taxa vai se estender até o final do ano. Então, nós não estamos mais com o feirão de construção e reforma, mas, de energia solar, as pessoas ainda estão podendo adquirir as placas a 0,99% ao mês. Então, é uma forma bem interessante de aproveitar, porque, se você for fazer o orçamento, fazer a conta, o que você paga de energia, geralmente paga a tua parcela da placa. E, contando que, daqui a quatro anos, quando o financiamento terminar, você não tem mais aquele valor para pagar. Então, mesmo que saia, às vezes, um pouquinho mais caro que a tua energia, compensa, porque ele vai ter prazo para acabar. E a energia, você vai pagar eternamente o valor. Então, é um investimento interessante. A gente está com vários subsídios para essa linha. E o governo ainda está dando subsídios de taxas, não tem impostos. Então, é interessante. Quem não conhece, porque as pessoas, às vezes, têm um pouco de receio, porque não conhece a linha, não conhece a placa, será que funciona, será que dá defeito, será que dá apagão. Então, é interessante procurar. A gente tem vários parceiros que a gente pode indicar, passar telefone, passar contato, para a pessoa tirar suas dúvidas. É um investimento muito interessante e rentável, porque é o sol que vai pagar a conta. E a energia, a gente sabe que essa energia das hidrelétricas, ela tem prazo contado, porque a água, a gente não sabe até quando a água vai conseguir gerar turbina, conseguir rodar a turbina. E o sol, a gente sabe que, até agora, ele está cada dia mais forte. Minas águas, mais sol. Mais sol. Na verdade, é o seguinte, esta atividade, por exemplo, essa oportunidade de ter energia solar, aí vai inverter os papéis. Ao invés de você pagar, se você comprar a energia, você vai vender. Pode vender energia, é isso, não é? Na verdade, você pode acumular uns kilowatts, e você pode ceder essa energia posteriormente. E é interessante aquelas pessoas, por exemplo, que têm vários imóveis. Ela tem a casa, ela tem a fazenda, ela tem o escritório. Então, pode ser feita uma usina que atende todo mundo. Então, tipo, atende a sua casa, atende o seu escritório. Ah, na minha fazenda, atende. Eles fazem toda a parte da instalação da usina, e ela funciona. Tem o condomínio de usinas também, de energia. Então, é interessante a pessoa se inteirar, porque, às vezes, ela está pagando uma conta que ela não precisava estar pagando. Ainda mais, assim, com tanto subsídio, porque essa taxa de 0,99 é uma taxa que não existia. A gente começou a financiar a energia solar bem mais cara. Então, hoje, aproveitando essa taxa, aproveitando a taxa básica de juros da economia, que está baixa também, então, é hora de aproveitar para comprar a energia solar. E tem outras linhas também, que o Cicredo está, inclusive, comentando naquela hora com o senhor, sobre o reforma e construção. A gente continua com a linha, não é só no feirão. O ano todo a gente tem a linha. A diferença é que as taxas não são idênticas à do feirão. Só a energia solar que continuou. Então, por exemplo, quem ainda fala, ah, o feirão acabou, ainda posso comprar? Pode comprar. Só que a gente está com alguns benefícios para quem vai lá na loja de material de construção e faz por lá o orçamento e o pedido do crédito. Porque a taxa vai ser mais barata do que se ele trouxer o orçamento aqui em mãos. Então, exatamente para fomentar que a pessoa vá lá no nosso parceiro, lá eles têm um sistema, eles vão montar o orçamento, jogar no sistema, e eu vou receber aqui, e a gente vai dar andamento na proposta. E a taxa está melhor lá do que se a pessoa trouxer para nós. A pessoa deve ir direto ao vendedor, no caso, material de construção, e essa empresa entraria em contato com o pedido já do planejamento de financiamento com o Cicred, com uma taxa menor. Isso, com uma taxa menor. Ele vai ter uma taxa diferenciada, se ele for lá no nosso parceiro e der a entrada lá, tem um sistema de CDC, que é o CDC Materiais de Construção, que o parceiro tem, e o parceiro envia online para a gente esse orçamento. A gente já recebe, entra em contato com o associado e já faz o fechamento do crédito, não importando se é associado ou não associado, que o sistema também consegue entender que é não associado e a gente vai fazer a abertura da conta já para fornecer o crédito. Então, não tem burocracia. Então, o melhor seria que qualquer informação, antes de tudo, ter aqui a informação aqui no Cicred. Isso, a gente está à disposição aqui na agência, nos telefones, para tirar dúvidas, quem quiser informações, quem quiser fazer simulações, a gente está à disposição para atender.